E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Ainda a instabilidade sobre o estado de São Paulo. A área de baixa pressão está entre a Argentina e o Brasil e tem alta pressão no Oceano Atlântico. Tudo isso somado resulta em área de instabilidade que está sobre o Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e avança sobre São Paulo. Ora ameaça instabilidade mais forte, ora tem períodos de melhoria, como aconteceram pela manhã em várias localidades com o amanhecer de sol, mas a qualquer hora do dia fica mais encoberto e principalmente à tarde, por causa do calor de 31 graus no litoral na capital, 34 a 36 no interior, tempestades podem acontecer. Por isso é bom estarmos prevenidos. Tem períodos de melhoria, mas tem condições para chuvas fortes, principalmente no período da tarde. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo